Receita saudável. Oferecimento Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Está aqui ao meu lado agora a Cláudia. Bom dia, Cláudia. Bom dia, tudo bem, Maíta? Tudo bem? Vamos ver então essa receita de Danoninho de Inhame. Eu até brinquei na abertura do programa. Você disse que é para criança, para os bebês, né? Sim. Mas os adultos também podem aproveitar, né? Podem aproveitar o benefício do Inhame. Então, assim, para quem não conhece esse tubérculo, o Inhame, ele é da família da batatinha, da mandioca. Então, ele é um tubérculo. E ele é um tubérculo que as pessoas não têm muito hábito de usar. E o Inhame, ele é rico em sais minerais, né? Como cálcio, fósforo, ferro, que são todos minerais importantes para as crianças. E também ele é rico na vitamina do complexo B. Você pensou então bem nas crianças dessa receita, né? Foi direcionado para as crianças. É, como uma papinha, uma introdução alimentar. E a partir de quantos meses pode introduzir na... A partir do sexto mês. Do sexto mês. Isso. Olha só. Do sexto mês, já pode introduzir esse danoninho, né? Danoninho de Inhame. Saudável. Saudável. Não vamos colocar açúcar para as crianças antes de dois anos, né? Porque não é o recomendado. Bom... Então, é uma receita super fácil, super simples. Que não vai... Não é tão caro também, porque agora estamos na época do morango, né? Sim. Então, estamos na safra. Então, o morango também é rico em vitamina C. Procura comprar, assim, os morangos mais maduros, porque no caso vai ter mais frutose, né? Vai ficar um pouco mais adocicado. E esse Inhame? E esse Inhame, ele já foi cozido no vapor. Ele fica meio branco, meio... Ele fica meio acinzentado, né? A cor dele, né? Ele foi cozido no vapor e depois ele foi amassado com o garfo. Tá, ok. Tá? Não tem muito segredo até... E assim, é... Até então. Quanto de morango para tanto de Inhame? Ótimo. Aqui tem uma caixinha de morango. Certo. E aqui tem duas unidades de médio de Inhame. Um pouquinho maior do que essa? Maior que esse aí. Tá. Então, é bem menos Inhame em proporção ao morango, né? Ao morango. Aqui também, Maita, nós podemos utilizar outra fruta. Pode ser o melão, pode ser a banana, pode ser o caqui. Com o Inhame? Com o Inhame. Aí vai diferenciar um pouco o sabor. Tem outro tempo, faça sentido. Você me disse... Olha, Maita, às vezes precisa de um pouquinho de água, tá? Para ir batendo. Uma xícara ou meia xícara de água. Aí depois é só bater novamente. E é carinho mesmo, né? É só ir batendo. Devagar, né? Isso. Pronto, Maita. Agora, depois de batido... Tudo rapidinho. Agora tem que... Agora que é decorado um pouquinho, né? Super rápido. Agora é só distribuir nos potinhos. Olha a consistência. E ele vai para o congelador ou para o gelador? Não, ele vai para o refrigerador normal. Certo. Tá? Ele dura até três dias na geladeira, quando está consumindo, tá? Aí você vai enfeitar... O ideal é sempre fazer uma menor quantidade para utilizar no mesmo dia. No mesmo dia, mas dá para... Até três dias você não pode consumir. Isso, até três dias. Isso é importante. Aí depois decora, né? Com alguns pedacinhos de morango. No caso, se for criança que não come pedaços ainda, né? No caso, tira. E está pronto. Olha, quero aproveitar e mandar um beijo. Obrigada também ao pessoal de Sorocaba, que tem assistido bastante o programa pela internet, tem seguido as nossas receitas. É isso aí, olha aí, ó. E eu quero mandar um beijão para o pessoal lá de Bastos, tá? Para os meus bebês, né? É, Bastos. Porque eu cuido dos bebês lá de Bastos, então quero mandar um beijão para cada um deles. Hum! Muito bom. O gostinho do morango, a zinzinha. Eu sou fã. Não lembra nada do inhame, né? Hum! Não lembra nunca o inhame. Se alguém der para você comer sem você saber, você nunca vai adivinhar que tem inhame. Vem cá. Legal para introduzir na alimentação do bebê, após os seis meses. Seis meses. A criançada. Agora vamos falar para os adultos que gostam de doce, porque... Ele tem um fundinho de... Ele é gostoso. Sim, ele é uma sobremesa. Entendeu? No caso, pode acrescentar um pouquinho, quem tem um gosto mais para o doce, pode acrescentar duas colheres de xilitol, de açúcar e xilitol. Delícia. E dá para falar em calorias de cada tacinha dessa daqui? Olha, em média, umas 70 calorias. É, por causa... Menos que isso, porque o morango, ele tem 15 calorias cada 3 unidades, bem menos. Nossa! Uma 50 calorias. Isso, vai fazer bem, né? Ótimo, né? Vamos fazer um... Tinho, tinho, tinho. E dá no ninho, tinho. Tinho, tinho.